Em uma cidade do Vale do Aço, a Polícia Militar quer saber quem matou e qual o interesse na morte de Glauber Antônio de Almeida. Momentos antes de ser assassinado, ele levava uma parente para o trabalho, o que indica que os criminosos o vigiavam. O crime aconteceu em frente a esta lagoa que fica no bairro Nossa Senhora das Graças, em Ipaba. Glauber Antônio de Almeida estava em uma moto quando foi alvo de disparos de arma de fogo. Foi constatado o óbito e a perícia esteve no local, realizou os trabalhos de praxe aqui. E a motivação e a autoria ainda não foram elucidados. A Polícia Militar continua nas diligências para poder ampliar as informações. E nós contamos aqui com a participação da população aqui de Ipaba ou de qualquer pessoa que tenha alguma informação relativa a esse crime, que faça o uso do 190, do 181, repasse essas informações para a Polícia Militar, para que a gente possa verificar e eventualmente identificar e prender o autor ou os autores desse crime. De acordo com a polícia, a vítima havia acabado de deixar a irmã no trabalho e resolveu passar por esta rua. Uma rota que não era a habitual da vítima. Aqui no local, ninguém quis falar do assunto. O que se sabe até o momento é que, segundo a polícia, a vítima é usuária de drogas e estaria em uma motocicleta furtada. De acordo com a PM, o veículo havia sido furtado em Patinga. Mas não se sabe como a vítima teria adquirido a moto. Ela foi apreendida e levada ao pátio do Detran. Estava na posse dele. E, portanto, a gente imagina que ele tem alguma ligação com esses criminosos.